. Podem colocar os óculos. Coloquem os óculos. Olha que incrível. E aí? O que que... Tem que usar? Tem que ficar? Pode usar, pode usar não. O que que você tá vendo? Pode? Eu não vou pôr então. Não, tudo bem. Quem que veio? Me fala uma coisa, com quem que você veio aqui? Com meus amigos e meu noito. Cadê o seu amigo? Estão ali. Ah, é... Abaixa! Tá mexendo. Tira os óculos. 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 Tira. 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 Quando vocês colocarem agora, todo mundo na plateia vai estar de roupa. Normal. Só que o Sunny, aqui à minha esquerda e o Eduardo, à direita de vocês, estarão com o avental. Cada um tá com o avental de uma cor, mas cada um deles estará com o avental. E as pessoas na plateia estarão com roupa. 3, 2, 1. Podem colocar os óculos. Isso. Avental. Isso. Tá com o avental. Todo mundo tá com o avental. Quem tá vendo o avental no Sunny e no Edu, pode levantar a mão. Isso. Isso. As vezes as pessoas... Isso. Perfeito. O legal desse avental é que ele é coberto na frente e ele é vazado atrás, ó. Ele é vazado atrás. Ele é vazado atrás. Ele é vazado atrás. Obrigado, gente. No inverno não é muito bom não, né? Tá até meio... Quem foi? E aí? Cara, tu vira um tomba dele. E aí? Isso não é branco não. É branco, né? É vazado. Isso não é bom, viu? Pode tirar os óculos. Tire os óculos. Isso. Pode sentar aí. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscreveram no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.